Olá, eu me chamo Giovanni e esteja muito bem ouvido ao meu canal Bom, você deve estar se perguntando, que panela é essa na imagem Giovanni? Calma, hoje eu estarei ensinando a vocês a como se está tratando de areia de construção para pôr no seu aquário Então, roda a vinheta para nós começarmos o vídeo de hoje Então, galera, vocês vão pegar uma panela, ok? Vão colocar, né, a areia, primeiro de tudo Vocês vão pegar a areia, certo? Colocar num balde como eu fiz E lavar, ok? É muito essencial vocês lavarem essa areia, tá bom? Peguem ela, apenerem, lavem direitinho até que vai ficar meio branca, beleza? Então, vocês vão pegar uma panela, de preferência velha, que você não use mais, tá bom? Se você for pegar uma panela que, sei lá, da sua esposa, da sua mãe, ela vai ficar bastante brava Então, pegue uma velha que não usa mais, tá, tá, velhinha Aí vocês peguem, né, coloquem a areia dentro da panela, certo? Como eu fiz aqui Coloquem água, certo? E deixem fervendo, ok? Quando começar a ferver, vocês contem 10 minutos, ok? Contem 10 minutos a partir do momento que começar a ferver, tá bom? Eu acabei de colocar aqui, não tá fervendo ainda, beleza? Vou deixar ferver pra me explicar pra vocês o próximo passo, beleza? Então, galera, já faz uns 10 minutos que tá aqui fervendo Então, aconselho a vocês, como nós vamos ferver apenas uma vez, ok? Vamos ferver apenas uma vez Pega uma colher, ó, e vou mexendo Fica como se fosse, tipo, uma sopa, ó Vou mexendo Pros resíduos saírem apenas uma vez, ok? Pra, tipo, você não precisar ficar fervendo várias vezes Então, passa a colher assim, ó Pra sair Agora ficou turva mesmo, é normal ficar assim Beleza? Ó, tá fervendo já Agora vou deixar aqui mais uns 5 minutos Beleza? Pra nós explicar o próximo passo Ok? Fechou Então, galera Eu mexi aqui Vou tentar desligar já, ó Desliguei Vai ficar meio turva, né? Mas agora vai me perguntar Giovanni, por que tem que ferver? Por causa Que nesse fervimento É onde que vai estar removendo Todos os tipos de bactérias que tá infiltrada nessa areia Entendeu? Então é sempre bom ferver Né? É óbvio Pra garantir Então Aí eu deixei aqui 20 minutos Né? Eu cheguei lá pra deixar 20 minutos Pra garantir mesmo Deixei 20 minutos Mexendo aqui com a colher Né? Agora nós vamos tirar essa água daqui Deixa eu parar aqui de gravar Mas eu vou tirar essa água E já já nós volto Então, galera Terminei de ferver, né? Bom, já terminamos de ferver Vou jogar aquela água fora Vou colocar uma água nova Ok? E vou lavar de novo A areia Até que ela comece aí Água já transparente Beleza? Então é isso, galera O processo é esse É simples É básico Beleza? Qualquer dúvida Deixa nos comentários Deixa aquele like Se você gostou Se inscreva-se no canal Obrigado pelos 800 inscritos Cara, a gente tá postando um vídeo Aí a cada 100 inscritos, cara Então muito obrigado Por isso Isso tá sendo É... Isso tá sendo Possível Graças a vocês Que tão me assistindo Tão me acompanhando Beleza? Obrigado mesmo de coração a todos Então é isso, galera Se gostarem Carimbe o like Como eu disse Se inscreva Se compartilhe com os amigos E é isso Bom, se inscreva Se inscreva no canal de parceria O canal do Felipe Galvão Que é o canal Aquarismo Iniciante O link também tem Embaixo na descrição do vídeo O link do Felipe Zanqueta O... 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 Então passem Nesses 5 canais Que tão aqui embaixo Na descrição do vídeo Aperte a BIM aí Mostrar mais Leia a descrição Passa na nossa página Também do Facebook Curta lá a página Beleza? Então é isso, galera Até o próximo vídeo E fui!